Inclusive, ainda que nos comentários, cara, tem um bem interessante aqui e oportuno aqui, inclusive, o Igor falou o seguinte, Herman, fala dos livros que você indica para os seus alunos, top demais, muda a chave, aí você entende os seus próprios propósitos. Ele queria que você indicasse dos livros, né, que você poderia já ler, já consumir, e poderia indicar para essa galera. Dentro da minha formação, eu já indico alguns livros lá, né, e às vezes nas redes sociais sempre estou falando de alguns. Fala aí, o que o cara... O cara que se predispõe a investir, o número um, cara. Fala o número um que o cara não pode deixar de ler. Eu acho que não tem o número um, tem um conjunto. O cara que vai ser trader, como a gente já falou, é um cara que ele precisa ter um emocional ok, uma mentalidade ok. Muito mais do que a técnica. Mas a técnica é importante. Você tem que saber os níveis de preço que você vai fazer alguma coisa, mas você tem que ter um emocional qualificado, certo? Então é a junção das coisas. Apesar de que o emocional ser 80%, vamos dizer assim, 20% o outro, mas precisa dos dois. Então eu tenho um livro que chama Mindset. Eu tenho um livro que chama... Você conhece. Tem o cérebrozinho lá. Você conhece o livro O Poder do Subconsciente? Não, esse eu não conheço. Cara, é animal. Como você faz uma visualização, por exemplo, você vai vir aqui nesse podcast. Provavelmente vocês dois entraram na minha rede social, deu uma olhada e tal, 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 para que você tenha uma ideia do meu perfil para você fazer pergunta certa ou pertinente, né? Ou seja, você foi visualizando o que estava acontecendo aqui agora. Então, por exemplo, você vai casar. Provavelmente vai casar há pouco tempo. Sei lá. Aí, Gabi. Pô, soltou um pouco tempo aqui, ó. Ferrei. E eu nem falei nada, há pouco tempo. Ih, meu, ela vai falar que eu amo, hein? Então... Vou casar num curto prazo. O homem também, mas... O homem também, mas principalmente a mulher, ela fica visualizando, né? Colocar o vestido, colocar aquela coisa. Exatamente. No day trade, ou qualquer profissão de alta performance, você precisa visualizar. Por exemplo, nadador César Cielo. Cielo. Vai jogar lá, vai nadar. O que é aquilo lá? Ele fazia assim, ó. Fica se batendo lá. Ele não faz isso? Faz. O que é aquilo ali? Tá visualizando. Fala, cara, vou ganhar, meu. Vou arrebentar, vou arrebentar. Não é isso? O Azen Bolt. Você já viu antes da corrida dele lá de 100 metros? Você vê que sempre a mesma coisa ele faz, cara. Ele vai aquecer lá e faz assim, ó. Que ele tá visualizando que ele vai arrebentar. Então, tudo que é alta performance, a visualização ajuda. Então, esse livro é um livro fantástico pra isso. Inclusive, pra vocês melhorarem o podcast, essas coisas. Lê esse livro, cara. Com certeza. É fantástico. Isso eu não conheço. O poder do subconsciente. Seria, tipo, crer e acreditar que você é capaz? Pra, tipo, força interna, motivacional? Não, não é isso. É você visualizar mesmo. Por exemplo, você chegou... Você acordou. Você acordou lá, 8 horas da manhã. Aí você já vem na sua mente. Cara, eu tenho uma reunião às 10. Tenho uma reunião a tal hora. Pô, vou almoçar a tal hora. Sabe? Você visualiza o seu dia. Você programa dentro do seu subconsciente o que você vai realizar. Entendeu? Não é nada de outro mundo. Não é nada não. É você mesmo. Entendeu? Isso daí funciona muito. O que é concentração no futebol? É tudo, cara. É visualizar. É tudo. Tanto é que os caras se concentram, às vezes, dias antes. Exato. Exato. Por quê? Ele não pode perder o foco. É um momento que... Não pode sair pra beber, não pode receber esposa, não sei o que, bababá. Claro que eu acho muito radical isso, mas... É visualizar, cara. O cara tá ali, focado 100%. Então, alta performance... Será que é muito radical, assim? Às vezes não. Às vezes o cara precisa disso, né? É. A alta performance é diferente. Ela requer que hajam comportamentos diferentes. É, não. Radical não digo assim. Por exemplo, beber, sair, assim. Eu acho que não. Mas não ver a esposa, assim, como teve alguns textos aí, não, né? Filho e tal. Enfim. Então, esse livro ensina isso daí. Outro livro bem legal, cara, que ensina muito bem aquilo que a gente conversou sobre as quatro coisas. Por exemplo, você tem mil reais por mês pra investir. Então, você divide em quatro. 250, 250, 250. 250 é a oportunidade e 250 você compra a cada 30 dias as ações, cripto, o que for. 250 você deixa num caixa e os outros 250 você deixa numa renda fixa, por exemplo. Certo? Então, o que ensina muito nesse livro é o livro... É... É... Pô, também deu um branco agora no livro. Faltou? Faltou. Nome do autor, lembra? Do Tihar Werker. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas é o seu... Pela lógica aí, é o top 3. Não, é animal esse. Esse é animal. Bom demais. Inclusive, vamos deixar aqui na descrição esses livros. Deixa esses livros, né? É, exatamente. Ô, Felipe, o Alisson Campos disse que você é a cara do Primo Rico. Oh, rapaz, grande Tiago Negro. Quem me dera não fosse só a cara, fosse o bolso também, viu? Obrigado. Quem que foi? Falou o Alisson? O Alisson Campos. O Alisson Campos falou que o Felipe, entrevistador, é a cara do Primo Rico. Por sinal, pera aí, rapidinho. O que você acha do Primo Rico, hein? Conta pra mim aí. Acho que é animal. Foda, né, bicho? Acho ele fera. Ô, Alisson, eu tava assistindo outro dia aí a mansão que ele comprou lá, cara. Que coisa espetacular. Ele fez um vídeo aí depois de um... Tá pesquisando o livro aí, né? Tô. Sabe? Ele tá tão concentrado ali. Tava assistindo, Alisson, depois dá uma olhada aí no YouTube. Deu branco. Você viu um tour pela mansão do Primo Rico? Pô, queria, viu, bicho? Aí, a Gabriela falou aqui, a Gabi. Vamos ver se o seu podcast vai me proporcionar aí essa experiência do Primo Rico. A Gabi falou aqui que o Alisson ganhou você. Ganhou? Ah, ganhou, pô. O Alisson... O Alisson, então, por sinal, deixa aqui o seu comentário a respeito desses livros que ele tá indicando aqui. Foi uma pergunta do... O Alisson sabe qual livro que é, né? Ele sabe? Essa galera aí sabe. Cara, me deu um branco aqui, cara. Não, mas tá tudo certo, gente. Não ao vivo é assim mesmo, entendeu? Quando acontece, a gente consulta, não tem problema nenhum. Então, pessoal, eu queria, então, aproveitar enquanto ele faz a busca aqui do livro. Queria lembrar vocês que estão nos acompanhando aqui, que vocês possam se inscrever no nosso canal, tá? Deixar os comentários que vocês já estão comentando aqui, estão dando um show. Como eu falei aqui antes do... Bem no início do episódio, até quando nós estávamos trocando uma ideia aqui nos bastidores, eu confessei isso a ele e falei, cara, esse é um dos episódios que eu tô mais entusiasmado de poder fazer, porque, de fato, é um tema que eu gosto muito, que eu acredito, inclusive. Eu acho que, de fato, o futuro é esse aqui que a gente tá conversando. Aliás, é muito mais do que o futuro, é o presente é isso aqui, né? Verdade. E, assim, é um tema muito caro pra mim. Eu tô muito feliz de ver aqui a interação de vocês, de ver a quantidade de pessoas que estão nos assistindo em duas horas de transmissão ao vivo. Se não me engano, já batemos, né, Direção? Se não batemos, estamos muito perto de bater essa meta, não, esse tempo aqui de transmissão ao vivo. Então, cara, só tenho a agradecer a vocês, agradecer mais uma vez ao convidado. Obrigado. Agradecer ao nosso produtor por ter trago aqui uma pessoa tão cara pra nós todos que estamos aqui. E só me resta pedir a todos vocês que estão nos acompanhando aqui de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, né, de deixar o like aqui nesse vídeo. É importante, como vocês que consomem bastante YouTube sabem, pra que o algoritmo entregue isso pra mais pessoas, né. Todas as semanas temos convidados aqui excelentes e o Herman é só mais um exemplo disso. Achou o nome do livro, amigo? Achei. Segredo da Mente Milionária, cara. Segredo da Mente Milionária. Nossa, você disse que seus alunos sabem. Acertaram? Cadê eles comentaram aí? Aí, ó, é mesmo. O Cícero falou, o Guilherme e o Mente Milionária também. Nossa, me deu um branco, cara. Mas é esse. O pessoal tá... Tá fiapo, né? Esses três aí. Ah, o Poder do Hábito é fantástico também, cara. O Poder do Hábito, é verdade. O Poder do Hábito é que ele é maelinha. Eu tenho o Poder do Hábito, não li ainda. Cara, é fantástico. Eu tô com alguns livros, como se dizia assim, né, estocados e eu preciso ler. Ele é um deles. Muito bom. O mais esperto que o diabo é bom. Já leu? Cara, não li, mas eu conheço. O pessoal recomenda também. Pois é, mas então, já que você deu esse panorama dos livros aí, eu acho que tá respondido aqui. Se o nosso amigo que fez a pergunta aqui até perdi, não leu nenhum deles, ele tem mais uns livros aí. Pelo menos até... Pra mais dois meses ele tem. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL